Do ponto de vista econômico, a conclusão foi de que a permanência seria a melhor opção para o Reino Unido. Marina, a Brexit foi um choque para os mercados e a opinião geral era de que o Reino Unido permaneceria na União Europeia. Por causa dessa surpresa, as consequências foram extensas. Como a Brexit afetou os negócios da The Economist? Como a Brexit afetou a The Economist como uma empresa? Primeiramente, nós somos uma marca de mídia única. Por que não cobrimos notícias? Portanto, temas como a Brexit são a nossa especialidade, por causa da complexidade das implicações políticas e econômicas. Nossos leitores buscavam conselhos, conhecimento e uma interpretação clara do que a Brexit significaria para eles. Nós tivemos muita atenção dos nossos leitores existentes em relação às implicações da Brexit. E para os leitores que ainda não conheciam a The Economist, tivemos uma ótima oportunidade de divulgar o conteúdo com uma perspectiva mais equilibrada, com foco nos fatos e números, e não na retórica política do debate. A verdadeira opinião política no mundo atual é muito difícil em relação a um evento como a Brexit, porque é difícil saber quem está falando a verdade. Como você disse, vocês tentaram manter as informações equilibradas em relação ao referendo, mas a minha impressão é de que a The Economist teve uma postura a favor da permanência do Reino Unido no bloco. Essa era realmente a posição de vocês, ou apenas uma opinião independente? A The Economist realmente aproveitou a oportunidade para analisar os fatos e as implicações políticas e econômicas da Brexit para o Reino Unido. Após racionalizar os prós e contras do ponto de vista econômico, a conclusão foi de que a permanência seria a melhor opção para o Reino Unido. Agora que a Brexit é uma realidade, nós continuamos cobrindo as implicações dessa decisão. Em se tratando dos impactos sobre o nosso negócio, nós tivemos um grande aumento do número de leitores, particularmente das vendas em bancas de jornais. O número de assinaturas também tem aumentado, por causa dos nossos editoriais com foco sobre o assunto, antes e depois do referendo e da intensidade do marketing. Toda a nossa cobertura da Brexit esteve muito presente na mídia social, através de formatos criados para a interação com leitores, que talvez não buscariam artigos de análise sobre a Brexit na The Economist. Nesse sentido, nós tivemos uma grande oportunidade para alcançar novos leitores e testar novos formatos. No momento, temos um evento parecido em termos de magnitude acontecendo nos Estados Unidos, com as eleições presidenciais de Trump versus Clinton. E, recentemente, vimos Nigel Farage demonstrando apoio a Donald Trump. A sua cobertura das eleições americanas teve alguma alteração por causa da Brexit? Certamente, a nossa cobertura não será alterada, e a nossa equipe editorial e os nossos jornalistas continuarão fazendo o mesmo trabalho de interpretação racional e independente das eleições, oferecendo uma cobertura maior no momento por causa da importância do assunto. Nesse sentido, o volume de nossa cobertura será maior, por causa da relevância das eleições americanas. A única adaptação que faremos em comparação com a cobertura da Brexit é uma mudança em nossas táticas em relação à nossa cobertura digital em tempo real, ao nosso conteúdo de mídia social, aos hubs de conteúdo, aos nossos estoques em cópias em bancas de jornal, entre outros. A última vez que você esteve em nossos estúdios, nós falamos sobre a divisão entre marcas de impressão e marcas digitais. A The Economist, além do alcance digital, também tem tentado chegar aos leitores pessoalmente, através de programas de marketing experimentais. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro. Nós estamos tentando alcançar um público mais amplo, que chamamos de os curiosos internacionais. Alguém com esse perfil é curioso offline e online. No mundo offline, há uma oportunidade para interagir com esse público nas ruas, em meio à rotina diária. Portanto, a nossa ideia era encontrar uma maneira de despertar a curiosidade, associando-a ao nosso conteúdo. Um exemplo dessa campanha foi quando servimos sorvete nas ruas gratuitamente, mas um sorvete misturado com insetos e percevejos. Esse tipo de sorvete só atrairia pessoas que estão dispostas a ultrapassar a sua zona de conforto. E é isso que os leitores da The Economist fazem, pois gostam de desafios. Por definição, essas pessoas dispostas a deixar sua zona de conforto são curiosas e querem aprender algo novo. É aí que associamos o conteúdo da The Economist. Nós publicamos um artigo explicando que os insetos podem ser uma fonte de proteína mais sustentável do que a carne. Essa é uma excelente maneira de levar o nosso conteúdo à vida real, além de destacar que a nossa publicação não cobre apenas assuntos econômicos. A The Economist certamente está em uma trajetória muito excitante e nós estamos ansiosos por mais novidades. Muito obrigada por conversar com a gente, Marina. Obrigada pelo convite. Isso encerra a nossa entrevista. Mas não deixem de compartilhar seus comentários com a gente em nosso site. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho